Ela já fazia acompanhamento com psicólogos, psiquiátricas, via a utilização de medicação. Isso não quer dizer que ela era uma pessoa que vivia em transtorno, não. Numa vida normal, mas fazia como qualquer um da gente está suscetível a fazer um acompanhamento psíquico e só. Uma pessoa extremamente normal, extremamente calma, exercia sua profissão dignamente, exercia seu papel de mãe dignamente, de irmã. Ela tem irmãos que são extremamente unidos, que ninguém entendeu, ninguém está agora entendendo. Ela devia estar sofrendo e não conseguir se abrir com ninguém, mas nunca restou dúvidas.